Rotei Então, eu não ia gravar o jogo de perguntas e respostas Eu fui pra penthouse pra gravar o vídeo de apresentação Só que daí, os meninos lá iam gravar o vídeo do quiz Levando o ovado a quem errasse E eu já tava lá, eu decidi Bom, já tô aqui Bora gravar também Perguntei se eu podia, eles falaram que eu podia Fui lá e gravei junto Eu nunca gravei esse tipo de coisa Eu não fiquei... Teve gente falando Ai, que eu fui... Me forçaram a fazer conteúdo teen Imagina, eu fui de livre e espontânea vontade Tava finzão de fazer Foi divertido Ah, vamos banir... Sei lá Ah, eu tô mid Chato Putz, Rengar Rengar e Lucian Eu vou testar uma parada Eu acho que esse Lucian é mid Vamos fazer um teste Vamos ver quão ruim tá Vamos ver quão ruim tá o gelinho Tem caliça top? Nossa, tem caliça top Ela joga top Foi bem nerfada, né? Isso aqui é o inferno no começo E no meio E no fim Mas tá tudo bem Tô triste sem minha chuva de lâminas Quero minha chuva de lâminas de volta Quero minha chuva de lâminas de volta Ah, eu não vou nisso não, gente Desculpa Não, precisa matar todo mundo Nem precisam de mim Eu sabia que eu ia morrer nisso Mas era uma troca A Iris não precisava morrer no caso, né? É um jogo muito feliz pro Rengar, né? Porque ele tem dois Allacars pra matar Mas pior que eu preciso da B E chegar lá logo Porque eu preciso da TP lá A Alice conseguiu pegar dinheiro, eu acho Isso conta como KS? Se foi pra estacar, ult Normalmente eu não faria isso Mas aqui me pareceu importante A gente matar essa mulher Pera, como ele tirou meu ar? Ai, meu Deus A gente não tinha feito o Drago ainda Ah, que triste Que tragédia E aí Esperava que ia terminado já Uh Ixi, tem gente aí Estou utilizando o cover que você tanto queria Apesar de quem deveria estar fazendo esse release Estou aqui por você A gente vai ter isso? Não sei se são criaturas horríveis Não sei se são criaturas horríveis Eu comi a Caixa Eu comi, não sei se é comida Ixi E aí Morre Ixi E aí E aí E aí E aí Não voltem, não voltem O que é isso? Boa Ah, dá pra isso, pá. Dá pra tentar, no mínimo. Uff, não gostei, mas deu tudo certo. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah! Que isso, a Hel tá viva ainda. Hel tá vivassa. Jogo difícil. Não gosto de jogos difíceis assim. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti